Fala pessoal, bom dia! Coloquei esse efeito pra vocês aí, ó, esse efeito aqui é efeito natural, direto do sol. Galerinha, vim trazer aí um conteúdo importante pra vocês aí. Uma curiosidade, ontem eu fui lá pro aeroporto, aqui de Maringá, fui a R$ 25,00. Aliás, cheguei no aeroporto, na hora que eu tava encostando no aeroporto, eu vi um avião assim já taxiando já pra descer, sabe? Vou encostar aqui pra gravar o vídeo melhor. Taxiando já pra descer, e aí eu falei, ah, vou aguardar, né? Aí fiquei mais ou menos uns 10, 15 minutos. Uns 10 minutos, não foi nem 15, aí encostei o carro, baixei o banco, dei uma descansada. E aí os dois aplicativos ligados, né? 99 e Uber, vai vendo. De repente, a primeira corrida, Uber, chamando. 15 reais pra rodar 12 quilômetros. Falei, ah, esse avião tá cheio, eu não vou voltar pra Maringá 15 reais, não, cê é louco. Aí, tocou de novo. 17,98 pra rodar 10 quilômetros, ali no contorno. Aí, de repente, 19, pra ir lá pro centro de Maringá. Era 19,97 também, assim, nesses valores picados, sabe? De repente, a 99, Cuiuda, rodar 10 quilômetros por 26 reais. Eu tamo já o dedo, já escolhi ela e falei, ah, não vou desligar a Uber, não. Vou ver qual vai ser a estratégia da Uber, o que ela vai pagar pro motorista retornar pra Maringá. Vamos ver, vamos ver. Aí, eu fui indo. Aí, de repente, tocou Uber Comfort, 22 reais pra voltar pra Maringá. Rodar na faixa aí dos seus 12 quilômetros. Daí, eu fui só sentindo, né? De repente... Não vou nada. De repente, tocou de novo. De repente, tocou a 27 reais Uber Comfort. Só que aí, eu já tava já... Eu ia ter que retornar... Eu ia ter que retornar 3 quilômetros pra voltar pro aeroporto, né? Eu só fui sentindo, sabe? Pra entender qual é a realidade da Uber. Então, galera, quando vocês estiverem lá no aeroporto e sentirem que tem um voo grande... Não tô falando avião que chega com... Com carga mínima de passageiro. Que nem ontem foi segunda-feira. Segunda-feira é um dia... Pesado. Então, você tem que... Você tem que interpretar. Não tô falando pra você chegar lá no aeroporto... Dependendo um dia da semana... Que é um pouco mais fraco. E... E às vezes tem voo com... Com a carga menor de passageiro. Pra você ficar escolhendo tanto, entendeu? Pagando pra ver. Porque às vezes tem... Dez Uber ali encostado. E mais um cinco vindo... De Maringá pra cá. E o C ali escolhendo corrida. Quando você vê... Já foi os quinze... Já foi os quinze motoristas que estavam ali na região. Já aceitou. E você ficou sem corrida. Então, tem que tomar muito cuidado com isso também. Então, esse é um outro ponto de atenção aí. Que... Que eu tô trazendo pra vocês aí. Beleza? Mas foi curioso, cara. Achei muito legal a 9,9 ter pagado 26 reais. Surpreendeu. É... Ganhei dinheiro. Tipo assim, não fiquei à toa. E também não voltei por 17 ou 19 reais. Né? É... Tive a calma. Tive a inteligência de aguardar, né? Então, essa é a dica pra vocês aí. Quando estiver no aeroporto. Tem a... Tem a inteligência aí de analisar, né? É... Se você tiver com muito medo. Não quiser voltar vazio. Aceita. Não tem problema. Mas se você sentir ali que é um avião. Que encostou um avião grande, né? Que tem uma carga bastante passageiro. Você vai sentindo, né? Beleza, galerinha? E olha. Ontem eu vi um negócio curioso, cara. Dos taxistas. Achei massa pra caramba, velho. É... Por ter chego um avião grande de passageiro. É... Eu tava indo buscar. Eu tava indo buscar os... Os passageiros. Eu tava indo... Já encostando pra pegar os passageiros. De repente, assim. Eu vejo um monte de taxista, assim. Tipo... Sei lá. Uma meia dúzia de taxista. Um pouquinho mais, talvez. Um pouquinho mais. Eles vazaram do aeroporto. Porque daí... O que que é o intuito, eu acho, né? Na minha cabeça, né? Tinha pouco Uber lá, talvez. Lá no aeroporto. Tinha pouco Uber. E... E aí... Eles queriam também, acho que dar a entender que tinha pouco... Pouco táxi também na região lá, né? Então eles vazaram tudo ali dos pontos ali. Esperaram quem tinha que embarcar, quem não tinha, né? E aí, eu acho que eles foram encostando devagarinho ali pra pegar os... Os passageiros. Porque, galera, muito passageiro vai de táxi. Vocês vão me desculpar, mas aeroporto... Muita gente vai de táxi. Ninguém vai de Uber. São poucos que vão de Uber. É... Por exemplo, ontem tava uma média ali de... Sei lá. É... 10 táxi pra 15 Uber. O Uber já vazou tudo, só... O Uber não vai voltar vazio pra buscar passageiro. Não vai, não tem cabimento. Então quem que vai ganhar? O táxi que tá ali. Os 10 táxi que tá ali. Vai ganhar, certeza, seus 50 pila e facim pra vir pra Maringá. Entendeu? Então, galerinha, esse é o vídeo de hoje. Bora trabalhar, bora trabalhar. É... Saí um pouco mais tarde de casa. Fiquei aguardando corrida. Tocou muita corrida ruim. E eu não saí não. Falei, ah... Meu KM custa 45 centavos. Se eu rodar 10 KM é 4,50. Eu prefiro rodar 10 KM a 4,50 do que 10 KM a 15 reais. Eu não vou. Eu não prejudico o meu algoritmo. Isso aqui é um algoritmo. Qualquer movimento que você faz, qualquer atitude que você toma, a inteligência artificial é tão grande que ela capta todos os seus movimentos que você faz durante o dia, durante a semana, durante o mês. Cara, tudo aquilo ali fica armazenado pra você. Então, serve de base pra o que ela vai te impulsionar. Pega essa visão aí que eu tô te dando. Escuta, eu tava... Isso aqui eu fiz experiência. Tinha lá, radar de viagens. Radar de viagens. Pega essa visão. Radar de viagens. Olha só. Corridinha, 16 reais. Eu... Tame, cliquei. Falou... Aí apareceu a mensagem assim. Outro motorista já foi escolhido. De repente, a mesma viagem tocou pra mim a 14 reais. Ou seja, ele interpretou que eu queria aquela porcaria daquela viagem. E aí, outro motorista provavelmente deve ter cancelado. E ela entrou... E ela entrou no meu... No... Ela entrou piscando pra mim de novo, solicitando o meu endereço. Eu li, eu vi que era o mesmo endereço. Entrou piscando pra mim. Pim, 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 pim. É... Telenelen, telelenelen. Aí eu falei, velho, como que os caras é foda, né? Tava a 16 conto. Agora tá a 14 conto. Falei, mas é uma filha da putagem, né, velho? Aí eu não aceitei, não. Eu falei, não, também não vou, ué. Não escolheu pra mim, tocou pra outra, cancelou. Agora voltou. Vou nada. Então, galera, toma cuidado. Porque todo movimento que você faz... Tá tudo gravado, tudo captado. É... E esse sentimento que você, às vezes, passa pra Uber, de desespero, de aceitar qualquer bagaceira, isso aí fica no teu relatório, meu amigo. O que for de bagaceira vai vir pra você, pode ter certeza. Pode ter certeza. Manipula o algoritmo. Você tem que manipular o algoritmo. Se você vai perder dinheiro, não tem problema. Você vai ganhar dinheiro ao longo da semana. Mas pra isso você vai ter que perder dinheiro em algumas horas do seu dia. Ah, minha taxa de aceitação vai cair. Não tem problema. Taxa de aceitação é insignificante. Vai me falar que você sempre tava na média lá na escola? Lá onde você estudava? Era só nota boa que você tirava? Hã? Tirava lá nota 5 e nem por isso ele se expulsava da escola, não é verdade? Então é assim mesmo, ué. Na Uber é a mesma coisa. Se você tiver abaixo da nota, não tem problema não. Você vai trabalhar igual. Todo mundo tá precisando do seu serviço, do seu carro. Isso aqui é teu patrimônio, rapaz. Você tá pondo aí 50 mil em jogo aí fácil pra ser usado aí pra essa empresa de tecnologia. Então tenha a cabeça. Cabeça no lugar, estratégia e horas no trânsito. Não adianta. Ah, eu vou ganhar dinheiro trabalhando pouco. Não. Você vai ganhar dinheiro. Isso eu te garanto. Mas é trabalhando uma média aí de 10 horas por dia. De domingo a domingo. Tem que trabalhar sábado e domingo. Não tem pra onde correr. Ah, mas eu quero tirar uma folga na semana. Cara, quer tirar uma folga na semana, leva a carteira de trabalho numa empresa e fixa lá na empresa. E uma vez na semana você tem folga. Aqui no Uber, velho, infelizmente é de domingo a domingo. Porque senão o custo não gira. Tem o seguro, tem o IPVA. Ah, graças a Deus agora acabou o IPVA. A última parcela foi no mês de maio. É, agora... Como é que se diz? A gravata soltou um pouquinho, ó. Até soltei a gravata aqui agora porque... Agora eu posso respirar. Beleza, meus amigos? Um forte abraço a todos. Desejo a todos os motoristas do Brasil afora aí, que trabalhem com consciência. Olha, cara, a florada dos IPs. Estão coisa mais linda aqui em Maringá. Galerinha, trabalha com consciência. Você tem que manipular o algoritmo, certo? Não deixa você ser explorado, não. Deixa, não. Isso é falta de consciência, tá bom? A escravidão passou já faz muito tempo, cara. Então, a gente faz um trabalho aí quase semelhante ao do escravo, certo? Porque a gente fica aí nessa agonia, né? Se vai, não vai. Tem que trabalhar, tem que trabalhar. Então, a gente fica nessa teoria ainda da escravidão. Mas não deixa eles montar nas tuas costas, não. Trabalha bonitinho, né? Igual, bem se dizer aí, um trabalho escravo. Porque 10 horas de trabalho, 12 horas de trabalho, trabalho escravo, velho. Então, trabalha bonitinho aí. Mas não se deixa levar pelos valores ruins, não. Felizmente, toda corrida que você aceitar, velho, vai ficar no teu relatório. Eles vão analisar ali que você é um motorista parceiro barrela e só vai te mandar bagaceira, tá ligado? Então, essa é a minha dica de hoje. Desejo a todos aí um excelente dia de trabalho, com muita paz, muita tranquilidade. Ontem eu vi muito acidente, cara. Então, isso aí desmotiva a gente pra caramba. Você vê um colega aí de trabalho que se acidentou e tal. Você passa, você sente assim, sabe? A dificuldade que aquela pessoa tá passando ali naquele momento. Então, cara, só tenho aí a desejar coisas boas pra vocês, porque não é fácil não, meu amigo. Você ganhar pouco, se sujeitar ao risco aí, né, do trânsito. Então, vamos trabalhar com a cabeça no lugar pra ganhar dinheiro. Não seja um escravo do aplicativo, cara. A tecnologia tá aí pra te ajudar. Não pra você ser um escravo. Se você se sujeita a ser um escravo, meu amigo, você tá ferrado. Você vai puxar o amigo que tá do teu lado, tá bom? Você vai puxar o teu amigo pro buraco junto com você. Pode ter certeza. Porque tudo que você produz de algoritmo aí, cara, isso aí já vai ramificando já, ó. Cidade de Maringá só aceita corrida ruim. Só aceita valor ruim. Então, eu vou ganhar em cima deles. Eu vou ganhar. E a Uber tá pra ganhar. Ela não tá pra perder, não. Tá bom? Ela tá pra agradar o passageiro e tirar de vocês. Tá? Então, galerinha. Não prejudique o seu colega. Pra quem trabalha aí, sabe o quanto é difícil trabalhar no mundo dos aplicativos. Então, cabeça no lugar. Não se prejudique. Não prejudique ali o Uber que tá do teu lado ali trabalhando também. E você vê que ele tá ralando. E o risco é bem maior que o ganho, tá? O risco é bem maior que o ganho. Porque o risco que você tá arriscando, vamos pôr aí, jogando um valor baixo aí de um carro. 50 mil reais. Você tá... Você tá pondo em risco também um custo aí baixo, baixo no ano de 10 mil reais. Então, você tá jogando o teu patrimônio e o teu custo de 10 mil reais ano pra tá ganhando corridinhas barrela, barrela, barrela. Não faz isso. Não faz isso. É um conselho. Você que assistiu esse vídeo até o final, eu acredito aí que você vai mudar a sua cabeça daqui pra frente. E vai ganhar menos, mas vai aprender a trabalhar. Porque você pode ganhar menos agora. Agora você vai ganhar menos. Mas pode ter certeza que um dia, dois, três dias da semana, você vai faturar bem. Porque você produziu um algoritmo e a Uber já entendeu, velho. Ele não vai por esses valores. Ele não vai. Então, eu não vou jogar esse valor pra ele. Eu vou perder. Eu vou tirar um pouquinho de mim aqui. Em vez de eu ganhar cinco reais, eu vou ganhar três. Certo? Em vez de eu ganhar cinco, eu vou ganhar três. Eu vou dar mais dois pra ele, só pra ele brilhar o olho do motorista ali por causa de dois real. E aí ele vai. Entendeu? Ela vai te conhecer. Ela vai te interpretar. E vai ser dessa forma aí que vai acontecer. Beleza? Pega a visão. Aproveita aí que eu tô postando esses vídeos aí. Porque é uma estratégia que a gente tá aprendendo ao longo do dia. E eu tô passando pra vocês, velho. Não tô sendo babaca de tá falando isso aí pra vocês, não. Tô sendo uma pessoa sensata de tá vivendo aí, trabalhando 30 dias no mês, de domingo a domingo e tá entendendo a plataforma. Simplesmente isso. Então, você que ainda não entendeu a plataforma, cara, pensa, para e pensa. Analisa a situação, tá? Não precisa pegar minha mensagem. Analisa você. Para, analisa, faz os cálculos e analisa. Vê, compensa, não compensa, qual vai ser o gasto, quanto vai ser de pneu, quanto vai ser o seguro. Velho, calcula. Calcula. Senão, pega a tua carteira de trabalho, entrega aqui e vê se o cara te contrata, velho. Porque isso aqui não é pra você, não. Isso aqui é pra quem tem pulso firme, consciência e aprende a dirigir de verdade, cara. Porque, olha, se você aceitar tudo que ela te manda, você tá ferrado, velho. Beleza, essa é a mensagem de hoje. Um forte abraço. Desejo a todos aí, só coisa boa, velho. Só coisa boa, dinheiro no bolso e é isso aí. Fechou, valeu.